Música Declaração Universal dos Direitos do Homem Artigo 1º Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Música É minha gente, belas imagens e belíssimo o primeiro artigo de defesa dos direitos humanos proclamado pela ONU em 1948 e toda semana nós traremos na abertura esta mensagem. Um dos artigos, pena que infelizmente até hoje o homem continue vendo os seus direitos sendo tão desrespeitados. E como já anunciamos na semana passada, hoje o nosso programa tem duração de 30 minutos e por esta razão nós traremos uma entrevista muito importante com o professor Paulo Geiger que falará sobre a bomba atômica do Irã e uma possível reação de Israel, nós traremos o povo falando, falaremos sobre a entrada das UPPs na Rocinha, enfim, eu tenho certeza que o programa agradará a todos vocês. Mas olha, eu fiquei tão feliz com essa abertura que me esqueci de cumprimentar os dois participantes de toda a semana, nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto e também o meu bom domingo a todos que nos assistem. E já vamos dar início ao programa falando também de um assunto muito importante, com muita satisfação assistimos a ação da Secretaria de Segurança do Estado implantando mais uma UPP e desta vez na Rocinha, uma conquista histórica de um território que parecia perdido para os bandidos. Nós aqui do programa, por diversas vezes, temos parabenizado o governador Sérgio Cabral, em especial o secretário de Segurança Mariano Beltrame, pelo efetivo projeto de segurança para o nosso Estado, por décadas abandonado. Não há o que contestar, pois os resultados são evidentes. E digo a vocês, apesar de fatos negativos que ainda possam haver no atual governo do Estado, como, por exemplo, na questão da educação, onde há muito a se fazer, este governo tem, sem a menor sombra de dúvida, um grande mérito de estar combatendo de frente a ferida mais profunda, que tanto afligia e ainda continua afligindo a nossa população, que é a questão da segurança. Conheço inúmeras pessoas, viu, Pedro e Gerson, que contraíram doenças emocionais, por exemplo, a síndrome de pânico, após sofrerem algum tipo de violência nas ruas ou até algum parente seu ser atingido por essa violência. Mas antes de continuar falando no assunto, eu vou trazer para vocês a voz do povo nas ruas. Ouvimos a população e procuramos saber o que ela pensa sobre a segurança, a partir da implementação das UPPs e também se as preocupa mais o tráfico ou as milícias. Vamos ouvir. O tráfico, que é a ausência total do governo, é ilegalidade, sem dúvida. Eu acho que a milícia tem uma organização maior, foram treinados para isso, né? É uma opção profissional, né? O cara para de fazer a segurança do povo para fazer a segurança dele. Eu acho que os dois são ruins, tanto o tráfico quanto as milícias. Eu acho que a milícia é pior porque ela vem do próprio Estado, né? O tráfico, no caso, é uma consequência social. Eu acho que o Rio realmente precisava da questão de segurança mesmo. Os 40 anos que eu estou aqui, a mesma coisa. A sensação de segurança melhorou. O UPP vai, pô, bastante. A pena é que a União Mola não tem UPP ainda, mas para mim eu acho que vai chegar lá ainda. Se levar a sério, vai agora sim. A segurança de fato só vai aumentar quando ocorrer o desenvolvimento social, através de investimentos em educação, transferência de renda, enfim. É, Pedro e Gerson, o povo sabem das coisas. Mas voltando às comunidades pacificadas, elas precisam, de início, já pensar na criação de conselhos comunitários criados através do poder público com a efetiva participação das forças da comunidade. Como, por exemplo, as associações de moradores, representantes de igrejas, de escolas, as mães, empresários e empreendedores, a quem o comando da PM deve prestar contas e não que seja ao contrário. Temo que sem esta participação ampla, as UPPs possam se desvirtuar, o que seria um grande retrocesso. Sabemos que, mesmo nas comunidades pacificadas, claro que o tráfego continua existindo, como também existe no asfalto, pois enquanto houver consumidores, ele não acabará. Mas é muito bom ver que as comunidades pacificadas vivem hoje um clima de tranquilidade, sem angústia e apreensão de, a qualquer momento, se iniciar um tiroteio entre grupos rivais ou mesmo entre confronto de polícia e tráfico. E, olha, eu vivo esta realidade, eu vou à Vila Cruzeiro, vou ao Complexo do Alemão, e a gente tem assistido que a comunidade está muito mais tranquila, pois nada é mais importante que a paz. Infelizmente, ela ainda está muito distante. Pois, além dessa praga chamada tráfico, nós temos também um outro poder paralelo, chamado milícia, que talvez seja até muito mais difícil de ser combatido. Vocês não acham? Tereza, que interessante o povo nas ruas, com bons argumentos. Vemos que existem pessoas com o olhar aguçado, em perceber que as milícias são ruins, e até piores que o tráfico. Observe o seguinte, as forças de segurança resolveram ocupar aqueles dois complexos enormes, a do Alemão e da Penha, e agora da Rocinha, onde não houve resistência nenhuma. Um tiro sequer foi disparado, foi usado apenas de informação e inteligência, como seria se esses locais estivessem ocupados por milícias. Não sei, afinal, seriam ex-companheiros de fada contra aqueles que representam o poder constituído. Acho que a Secretaria de Segurança precisa se posicionar também em relação a essa grave questão. E mais, não tem UPP que resista se não vier acompanhado de UPP social. Torna-se urgente que essas comunidades sejam realmente ocupadas pelo poder público, recebendo saneamento básico, escolas, creches, saúde digna, iluminação, transporte de qualidade, entre muitas outras coisas. Polos de trabalho que possam gerar renda para os moradores. Somente assim as UPPs trarão resultados positivos. Infelizmente, essas questões ainda caminham a passo de tartaruga. Olha aqui, a análise feita aqui, tanto pela Tereza Berger quanto pelo próprio Gerson Berger, a meu ver está perfeita sobre a conjuntura total dessa questão que é extremamente complexa da insegurança do Rio, cuja fonte é o tráfico de drogas. E as milícias. Nenhuma das duas coisas resolve problema social algum ao contrário. Só agravam. E também, como o Gerson assinalou, é preciso apertar o passo nas soluções. O passo de tartaruga não resolve. Por exemplo, uma campanha contra o consumo de drogas. Porque enquanto este consumo estiver alto, vai haver o comércio. E é preciso que o comércio caia de importância para que reduza-se também o poder dos criminosos. Sejam eles de farda, sejam eles sem farda. É preciso também tomar uma providência quanto ao reabastecimento de armas e tóxicos nos morros do Rio de Janeiro. Porque o argumento de que tóxicos e armas entram pelas fronteiras é verdadeiro. Mas como é que os dois chegam ao topo dos morros? É preciso fazer um bloqueio e impedir a realimentação de drogas e tóxicos nesses pontos extremamente críticos da vida carioca. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto. E gostaria que vocês dois fizessem um comentário sobre a insustentável permanência do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, após tantas atrapalhadas e denúncias de corrupção na contratação das famigeradas ONGs, que são responsáveis por programas do Ministério do Trabalho e que, em alguns casos, jamais esses programas chegaram a ser implantados. Mas seus custos foram pagos com dinheiro público através do Ministério do Trabalho. Isto segundo denúncias. Mentiu o ministro ao depor na Câmara Federal quando disse que não conhecia o empresário Adair Meira, dono de três ONGs financiadas pelo Ministério de Lupe. O empresário desmentiu as suas afirmações, chegando a dizer que Carlos Lupe estava sem memória, mas que ele tinha como refrescá-la. Um verdadeiro fechame. É muita cara de pau do ministro do Trabalho, pois nem mesmo as fotos publicadas mostrando que ele descia do avião que o transportou na companhia de Adair Meira o traziam à realidade. Gerson e Pedro, vocês não acham que a presidente Dilma Rousseff exagerou na sua benevolência com o fanfarrão e bajulador Carlos Lupe? Eu acho que sim. Você se lembra daquela do ministro do Trabalho? Dilma, eu te amo muito. Isso é demais. Francamente, seu Carlos Lupe, você acaba morrendo pela própria boca de tanto falar besteira e mentir. Acho que a nação brasileira, em coro, exclama, por que não tecá-las? A charge do Chico Caruso expressa bem esse sentimento. Sua permanência se tornou insustentável. Quando passa a perder o apoio e passa a receber críticas do seu próprio partido, o PDT. O presidente do PDT do Maranhão, Igor Rago, desmentiu a nota divulgada pelo Ministério do Trabalho, que dizia que os deslocamentos do ministro Carlos Lupe, em 2009, em visita ao Maranhão, teriam ficado por conta do partido. Mais uma tentativa de negar o uso do avião King Air na companhia do empresário Azair Meira. Dessa história toda, aí está desgastado o governo Dilma, que há muito deveria ter demitido o ministro. Também sobra para a legenda do PDT, alvo de críticas, que segundo o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio, virou balcão de negócios e legenda de aluguel. Por culpa de quem? De Lupe. Olha aqui, na história da República, que eu saiba, nunca houve um ministro como o Carlos Lupe. Não é possível. Eu prefiro acreditar que na história do Brasil, nunca mais, governo algum, tenha um ministro como o Carlos Lupe. E agora, minha gente, vamos para a entrevista com o editor, tradutor de obras de referência e também um estudioso e profundo conhecedor dos assuntos relacionados ao sionismo e ao Oriente Médio, que é o doutor Paulo Geiger. Minha gente, nós hoje temos a satisfação de entrevistar o doutor Paulo Geiger, que é editor, um conhecedor profundo dos assuntos que envolvem Israel, o sionismo e a questão do Oriente Médio. E como nós hoje vivemos um momento de grande turbulência naquela região, achamos por bem entrevistar uma pessoa da capacidade do Paulo. Eu queria saber o seguinte, Paulo. Primeiro, é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com você. E vamos já iniciar sobre a questão do Irã. A Agência Internacional de Energia Nuclear, em seu último relatório, ela mostrou que os subterrâneos do Irã hoje já têm quase como certa tudo o que é necessário para a construção da bomba atômica. Eu pergunto, isto não é uma ameaça gravíssima à existência do Estado judeu, à existência do Estado de Israel e o mundo não está atentando para esta questão? Beleza, com relação à nuclearização do Irã e à perseguição de uma bomba nuclear pelo Irã, nós temos muitas evidências, mas muitas suposições também. Tudo é baseado em suposições. A Agência Internacional de Energia Atômica tem mais do que suposições, ela tem análises, digamos, técnicas para chegar a esse relatório que eles fizeram, mas a questão da ameaça não é uma suposição, nem mesmo é implícita. A ameaça de um Irã nuclearizado ou não, com ou sem a bomba atômica, a existência do Estado de Israel, é uma declaração explícita do líder e do seu governo, não uma vez só, mais de uma vez, em diferentes ocasiões. O Irã, que não é um país árabe, que não é um país ligado historicamente à questão, às causas árabe ou à causa dos palestinos, ao ser uma potência islâmica radical, ele se tornou uma ameaça muito mais evidente porque não há uma discussão política na pauta. Não está se discutindo uma questão geopolítica entre Israel e Irã, mas assim a crença baseada em religião do Irã de que o regime não islâmico do Oriente Médio tem que ser exterminado. Então isso não é uma ameaça suposta, é uma ameaça explícita que é agravada pela evidência, quase a certeza, de que o Irã está desenvolvendo a sua energia nuclear na direção de uma bomba nuclear. Paulo, os principais envolvidos nesse programa nuclear do Irã são o Exército e a Guarda Nacional, nós costumamos dizer o Zayatolás. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público o porquê deste domínio. O programa nuclear do Irã foi conduzido por várias fontes, inclusive estrangeiros, que foram contratados para isso. A União Soviética colaborou na construção do primeiro reator nuclear do Irã. Existem muitos interesses, muitos fatores internacionais, inclusive externos à Irã, desenvolvendo uma energia nuclear, o que não é em si mesmo, não é problema nenhum. Desenvolver energia nuclear é uma das alternativas energéticas do mundo moderno. A questão é a orientação para um artefato nuclear de destruição. Neste caso, querer ser uma potência nuclear no sentido de uma arma atômica é uma orientação política de domínio de poder. Quem domina o poder no Irã é a teocracia, é os Zayatolás como os representantes conceituais e legais da teocracia radical iraniana, o jaminismo radical que domina o Irã. O exército iraniano também participa, mas o exército iraniano é o exército do Estado iraniano. Se amanhã o governo, o regime iraniano mudar, se o Irã voltar a ser uma democracia não religiosa, radical, não uma teocracia, o exército iraniano continua tendo o seu papel, o seu exército profissional. A guarda do regime teocrático do Irã é a guarda nacional do Irã. Esta é identificada com a teocracia radical do Islã. E o controle do programa nuclear do Irã está passando do exército para a teocracia. Ou seja, se a guarda nacional do Irã é que vai controlar o programa nuclear do Irã e ela está ligada à ideologia da teocracia iraniana, a ameaça que representa o desenvolvimento nuclear do Irã é ainda maior. Paulo, nós temos acompanhado aí pela imprensa de que Israel hoje já possuiria um artefato capaz de atingir todo esse programa nuclear que existe no Irã, nos subterrâneos, e que Israel estaria preparado para, a qualquer momento, invadir o Irã. Você acredita nisso? Sua pergunta tem dois planos de resposta. Uma é a questão da decisão israelense de atacar o Irã preventivamente. É uma questão muito delicada e tem que ser considerada com certos argumentos. A segunda é se Israel tem a capacidade, uma vez decidindo, de fazê-lo efetivamente, que é o que você está perguntando com relação a essa capacidade. A primeira parte da pergunta é delicada porque, em geral, a nossa mídia, os nossos formadores de opinião, encarnam essa questão como uma questão global de geopolítica, global de direito de desenvolvimento de energia nuclear ou não, de uma questão, de uma ameaça, digamos, virtual do Irã, que, no caso de Israel, não é uma ameaça virtual. Os israelenses e o povo judeu, em geral, têm uma experiência histórica, que é a marca de sua própria percepção no mundo, de que todas as ameaças contra ele foram cumpridas. Hitler escreveu o Mãe Campo muito antes de executar aquilo que ele escreveu. Israel, como um Estado que defende a existência, judaica em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, não se pode permitir constatar a veracidade das ameaças pós-facto. Então, Israel tem uma linha de prevenção a uma linha vermelha em que, a partir daí, eu não posso me permitir esperar para ver se é verdade ou não, porque essa permissão pode gerar a minha destruição. Isso aconteceu na Guerra dos Seis Dias, isso aconteceu na destruição do reator nuclear em 81 do Iraque, isso aconteceu na destruição do reator nuclear da Síria. existe um ponto que poderá haver uma decisão de israeliência de um ataque preventivo, se a Israel julgar que existem elementos suficientes para considerar que um ataque do Iraque não é só uma ameaça, mas é uma possibilidade real. Então, existe essa possibilidade. A questão é se Israel é capaz. Aí, eu que não conheço os fatos, não sei as armas que Israel dispõe, ninguém me contou, não contou a você também, nós não saberemos nunca, a não ser depois dos fatos também. É de se supor, é de se supor que se Israel quer guardar para si a possibilidade de decidir qual é a linha vermelha que ele vai atacar, que ele tem os meios para isso. Inclusive, a minha opinião pessoal, é que um ataque possível de Israel no Iraque não virá na semana que Israel fala sobre isso, virá numa semana que esteja tudo calmo, que isso não se falou mais sobre isso, uma surpresa total. É um risco enorme, é um risco de conflagração de todo o Oriente Médio, do mundo inteiro em função disso. São muitas coisas a serem levadas em consideração, mas a sobrevivência física de Israel é o primeiro fator que Israel levará em consideração. E se diz, só para responder com um boato à sua pergunta, que hoje já existem armamentos capazes de perfurar o solo nas profundidades em que estão as usinas nucleares do Irã. São bombas de várias etapas, de várias fases, em que a primeira perfura o solo, depois a segunda perfura mais uma camada. Então, é de se supor, de se supor, que se Israel precisa ou quer guardar para si o direito de optar se faz um ataque preventivo ou não, que Israel, ao fazer isso, tem os meios para fazê-lo. Paulo, foi um prazer muito grande a sua participação no nosso programa. Esperamos poder contar outras vezes com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, tão esclarecedor para os nossos telespectadores. E fica aí um tempo para a sua mensagem final. Fique à vontade. É a minha mensagem, e como eu não posso dar certeza, eu dou esperança. Eu tenho esperança, eu quero crer, eu quero acreditar, quero esperar que um dia o Irã, com qualquer religião que tenha, que seja uma nação pacífica como o Israel pretende ser, que esteja em boas relações com o Israel, que o Oriente Médio seja um lugar pacífico, que não sejam necessárias armas nucleares para nada, que os povos se entendam e que convivam. Porque a lição da modernidade é que nós não tendemos a ser os mesmos, nós tendemos a conviver as diferenças. É preciso que as diferenças se reconheçam diferentes e encontrem espaço para conviver nesse mundo tão complexo. Então eu tenho esperança que um dia o Irã e o Israel possam se conviver na mesma mesa, sem ameaças nucleares e nem outro tipo de ameaça qualquer. Que assim seja. Amém. Amém. Minha gente, excelentes esclarecimentos do grande conhecedor de questões sionistas e do Oriente Médio, nosso querido editor Paulo Gaia. Nada a acrescentar, apenas reforçar a ideia de que para o governo de Israel chegará o momento em que não haverá mais tempo a perder. Ou o mundo acorda, o Israel terá que assumir os riscos e destruir esta bomba atômica que hoje é dada como certo. O Irã já a possui. Afinal, trata-se da manutenção da existência do Estado e da vida de seu povo. Se bobear, nenhum israelense sobrará para contar as razões de uma possível reação. Este é o objetivo imediato do Irã. Destruir aquilo que jamais aceitou a existência do Estado de Israel. Sem dúvida. Como é que o Estado de Israel ia se deixar destruir? Tem nenhum cabimento isso? As ameaças feitas ao Estado de Israel, como o historiador Geiger frisou, todas se confirmaram. Inclusive, vale lembrar o que aconteceu em 67 no Oriente Médio. Portanto, exemplos não faltam para fortalecer a posição israelense. Muito bom, Gerson e Pedro, esclarecedor à entrevista do Paulo Geiger. E, desde já, quero lembrar a vocês que no próximo domingo traremos mais uma sensacional entrevista, desta vez com o grande oncologista Jacob Kligerman, falando sobre o câncer de laringe que atingiu o ex-presidente Lula. Obrigada, Pedro e Gerson, pela participação. A você que nos assiste, o nosso muito obrigada também. Tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho